Boa noite, mais uma aula nossa aqui de resistência dos materiais na aula de hoje. Vamos continuar aqui na parte de critérios de escoamento e círculo de móvel. E na aula de hoje eu vou fazer com vocês só uma revisãozinha do círculo de móvel com o exercício e deixar uma atividade para vocês fazerem também. Vamos lá. Agora, o círculo de móvel é apenas uma representação gráfica do nosso estado de tensão. Se eu tenho um certo estado de tensão em alguma peça, tanto faz, onde que ele esteja, eu consigo representá-lo através de um círculo de móvel. Com o círculo de móvel eu consigo ver visualmente, graficamente, quais são as minhas tensões. Através de um círculo, que ele tem um centro na minha tensão média. Ele tem um certo raio. Esse raio é calculado através dessa pórmula aqui. Onde que a gente leva em consideração também que o raio é exatamente o valor da nossa tensão de cisalhamento máximo. Porque esse eixo é o eixo tal das tensões de cisalhamento. O tal está aqui embaixo porque representa que a tensão de cisalhamento positiva fica para baixo e a negativa fica para cima. E as tensões principais a gente tem o plano dela aqui. Isso aqui são as nossas tensões principais que ficam nessa orientação. Aqui em sigma. Com o sigma aqui, a gente tem as tensões principais 1 e 2. A partir disso, a gente tem como calcular alguns outros valores interessantes para a gente. Por exemplo, para eu descobrir... Eu sei que isso aqui é minhas tensões principais. O plano das minhas tensões principais é bem esse aqui. Para eu descobrir onde que está o elemento que eu te dei no exercício, a gente descobre qual é o ângulo θP dos planos principais. E esse ângulo vai me dar onde que está aquele elemento. No caso aqui, o elemento vai estar a sigma x e tal xy. Vimos aqui a tensão média, aqui a sigma y também. Como que a gente acha esse elemento, que eu já falei aqui para vocês, que é nesse ponto A. O ponto A é interessante para a gente. Temos como encontrar, então, o ângulo dos nossos planos principais, que no caso aqui a gente dá em 2 θP. Essa é a única diferença. E a gente representa aqui como sendo 2 θP. E se for a diferença para o nosso cisalhamento máximo. Onde que acontece o cisalhamento máximo? Aqui em cima e aqui embaixo. É onde está acontecendo o cisalhamento máximo. Logo, o nosso ângulo da diferença do nosso elemento para a nossa tensão de cisalhamento vai ser dado aqui por essa diferença. Então, se isso aqui é onde está o nosso elemento, a nossa tensão de cisalhamento máximo acontece aqui no ponto E. Por isso aqui o 2 θS e o 2 θC vai representar isso. Conseguimos ver também a rotação de um elemento qualquer aqui. Não tem problema se eu te der assim. Ah, o elemento está rotacionado de θ. A gente consegue relacionar isso tudo com o círculo de Mohr também. Agora vamos lá para o exercício. Nosso exercício é esse aqui. Para o estado do plano de tensão mostrado na figura abaixo determina a tensão de cisalhamento máximo e orientação do elemento sobre o qual ela age. Então, eu quero saber onde está a orientação do plano de cisalhamento máximo. como a gente sabe que é lá no círculo de Mohr, lá na parte de baixo. Prestem atenção, porque o exercício é bem parecido com esse aí. Está abrindo aqui, gente? Vamos fazer... Vocês estão vendo aí, né? Vamos fazer esse exercício aí para relembrar o círculo de Mohr. E lembrar também de outros conceitos importantes como a tensão de cisalhamento máximo e o plano da tensão de cisalhamento. A partir disso, vamos lá. Primeira coisa, vamos separar aqui os nossos dados com o exercício que nos deu nesse estado de plano de tensão. Em X, a gente tem aqui uma tensão de compressão, então, menos 20 megapascal. Em Y, nós temos uma atração de 90 megapascal. E a tensão de cisalhamento de XY, aqui, no caso, sentido positivo, 60 megapascal. A partir disso, a gente vai primeiro calcular a nossa tensão de cisalhamento média. A tensão média sigma X mais sigma Y dividido por 2. Quando a gente substitui nossos valores aqui, vai ser com menos 20 mais 90 dividido por 2. No caso, aqui, menos 20 mais 90 dá 70. 70 dividido por 2 dá 35 megapascal. Então, esse é o centro do nosso círculo de Mohr. A partir disso, já vamos calcular o raio de uma vez. Então, o raio do nosso círculo de Mohr. Isso é raiz. sigma X menos sigma Y dividido por 2 ao quadrado mais tal XY ao quadrado. Vamos substituir nossos valores aqui. aqui, vai ser menos 20 menos 90 dividido por 2 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Quando a gente faz esse cálculo aí, a gente vai achar que 81,4 megapascal. Então, com isso aqui, a gente já consegue construir o nosso círculo de Mohr. Vou aqui desenhar o círculo para vocês. Estão com vocês em escala. Não vai dar para desenhar se não for em escala. Temos aqui o eixo tal e o eixo sigma. Lembrando que o eixo tal para baixo é positivo. Com isso, vamos definir qual é o centro. O centro vai estar a 35 megapascal. 35 megapascal, a gente vem cá e mede isso. Como eu estou fazendo em escala reduzida, vai ser 35 dividido por 2. 35 dividido por 2, 17,5. 17,5. Está bem aqui. Esse é o centro. Sigma médio. Está bem esse ponto. A partir dele, eu vou abrir aqui um raio desse tamanho. Como o meu compasso não chegou a 81, vou dividir isso aqui por 2. Deixa eu ver. 40,7. Abrindo aqui uma distância de 40,7. Mais 41. Eu vou desenhar o meu círculo de morro. Dá para ver? Está bom. Esse aqui é o meu círculo de morro. Próximo passo é a gente encontrar o nosso plano, onde que está sendo representado, onde que é esse elemento aqui. O elemento está aqui em A. O elemento A, então, o que é o ponto A? O ponto A para a gente vai ser o seguinte. Ele vai ser a coordenada sigma x contra a coordenada tau xy. Quando a gente faz esse cálculo, então vai ser A em menos 20 e em tau xy vai ser 60. Primeira coisa, a gente vai vir aqui e medir esses valores no nosso círculo de morro. Então, menos 20, menos 20, vai ser menos 10. Ok, então, menos 10 vai estar aqui. Aqui, menos 10. Deixa eu confirmar. É isso aí mesmo, menos 10. E se a gente medir aqui os 60 dividido por 2 para baixo, tem que dar o 30. Então, mais ou menos. Então, esse aqui é o nosso ponto. Vamos escrever o nosso elemento aqui. Esse é o ponto A, que é menos 20 e 60. 60 para baixo é positivo, lembrem disso. Então, para cá é positivo, para cá é negativo. Para cá é negativo, para cá é positivo. Ligando lá o nosso elemento. Esse aqui é o nosso elemento, ponto A. O raio aqui é exatamente esse raio que a gente calculou. Então, esse aqui é R. O que a gente pode calcular agora? Segundo exercício, a gente tem que encontrar qual que é o plano do cisalhamento máximo. Qual é o ângulo. para isso é simples, porque a gente já sabe onde que acontece esse zanamento máximo. Esse metro em cima vai ficar claro. Então, já sabemos onde que vai ser. Só a gente medir esse ângulo. vai ser exatamente aqui. Nesse ponto. Por isso, a gente vai medir o nosso ângulo de cisalhamento. E vocês lembram que a gente mede com 2θc. Isso aqui é o de cisalhamento. Então, isso. Deixa eu pegar um transferidor aqui. Pegando o transferidor, a gente mede esse θc. o nosso θc. Então, a gente coloca aqui bem no início dele. Colocando no início, a gente vem cá e mede mais ou menos 41... Alguma coisa. 41,5. 42, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Certinho. Quando a gente mede aqui, dá 1, 2, 42. 42,5. Mas, para dar igualzinho, eu vou falar aqui para vocês. Na hora que a gente mede aqui, dá 42,6. Medindo pelo transferidor. Quero dizer, então, que se 2θc θc é 42,6. θc vai ser 21,3. Com isso, a gente acha o que o exercício pediu pelo circuito de moto. É claro que... Qual é o θc ou θp, gente? O θp está aqui. É a distância dos planos principais. Lembrem que a tensão principal não está aqui, a tensão principal 2 está aqui. Não foi pedido para calcular, mas se a gente quisesse quem tem que calcular, dá para fazer isso tranquilamente. Por exemplo, o que é o θ1? Vamos lá. O nosso θ1 vai ser 61 vezes 2 aqui dá 122. Então, vem aqui, ó. Escreve. θ1, 122, no nível pascal. E no outro caso, quanto vai ser? A gente vai medir a partir aqui do zero, né? menos 50. 22, menos 50 megapass. Depois, se vocês tiveram fazer o calco, para saber disso. E se, para o mercado, se você quiser medir o seu ângulo aqui pela forma, não teria problema também, não. Era só a gente substituir lá o 2 θc. Seria também 20 menos 1. Já substituindo aqui os nossos valores diretos, seria 1 mais 35 dividido por 60. Isso. Você ia achar o 2 θc. igual a 42,6. E o θc seria 21,3. Então, achamos aqui a nossa emulação. O último passo é só desenhar o elemento. O elemento vai estar rotacionado de 21,3. Então, a gente vai cá desenhar o nosso elemento. ele vai estar sob a condição de máxima tensão de cisalhamento, que é o valor do raio. 81,4. E vai estar também sobre a tensão média aqui, tensão média que a gente calculou. 35,4. 35,4. 35,4. 35,4. 35,4. E ele está rotacionado de θc. 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 Sendo 21,3. Esse é o nosso elemento. O plano de cisalhamento. E aí, pessoal? Simples, tranquilo? 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 Beleza, então. O exercício de vocês, vocês vão fazer exatamente isso. A aula de hoje, eu vou deixar a Camela mais cedo, né? E hoje, depois, vocês vão ter mais tempo para já fazer esse exercício hoje. E a gente já vai para a outra disciplina. mas, de qualquer jeito, deixa eu mostrar o exercício aqui para vocês. Então, o exercício que eu vou deixar para vocês é exatamente isso. Ainda não coloquei lá, não, mas é exatamente esse aqui. Encontre as tensões principais, os planos principais, o plano de cisalhamento máximo, assim como as tensões lá nesse plano de cisalhamento máximo, para esse estado do plano de tensão aqui, através do círculo de mortes. Então, não é para fazer de acordo com as equações, é para fazer com o círculo de mortes, geometricamente. Essa é a diferença para treinar o círculo de mortes. E aí, deixa eu encerrar a aula aqui, que há pouco esse exercício está lá para vocês. Tchau. Tchau. E aí,